As inscrições para o 43º Concurso Fotográfico Cidade de Santa Maria estão abertas de 1º até 30 de abril. As inscrições podem ser feitas nos sites www.santamaria.rs.gov.br e masmedigital.wixsite.com O regulamento do concurso fotográfico também pode ser acessado nesses endereços eletrônicos. O concurso fotográfico Cidade de Santa Maria foi criado pela Lei Municipal nº 1974, do ano de 1978 e é promovido pela Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Município de Cultura e do MASME, o Museu de Arte de Santa Maria, além da Câmara de Vereadores. O certame tem a finalidade de incentivar a arte da fotografia e estimular novos talentos. O concurso abrange duas categorias, fotógrafo amador e fotógrafo profissional. E em três modalidades, cor, preto e branco e temática. Para cada categoria, a premiação será a seguinte. R$ 1.300,00 mais certificado para o primeiro colocado R$ 1.000,00 mais certificado para o segundo colocado e R$ 750,00 mais certificado para o terceiro colocado. Também haverá um prêmio especial de R$ 1.000,00 mais certificado para duas fotografias na modalidade temática, com o tema sobre a cidade de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.